Ai, amiga, aquele bote que você pegou, eu não gostei, não. Mas eu gostei. Ah, veja, é feio demais. Você merece coisa melhor. Você merece um, sabe? Um príncipe encantado na sua vida. Bota isso na sua cabeça. Ah, é bom de cama? Cadê? Adoro, é isso que importa, minha filha. Ai, amiga, que tô de barriga. Tá que tô de barriga? Ai, meu Deus, e agora que tá longe de casa? Vamos pegar uma carona? Ai, para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui. Para, para, para. Bora, 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 amiga. Para aí, ela tá aqui de barriga. Ela vai ter que levar ela lá na casa dela. Bora, bora. Bora, bora. Ai, ai, devagar. Devagar, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ela vai ter aqui. Ai, meu Deus. Ai, amiga, ele tá morrendo. Vai devagar, meu Deus, pelo amor de Deus. Ai, acho que não vai dar tempo, não. Ai, chegamos, chegamos. Vai, vai, vamos. Ai, amiga, chegamos. Obrigado, obrigada. Ai, meu Deus, com o balanço da carroça foi na roupa, foi? Ai, meu Deus. Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, sua ex vai esquecendo Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, ela cai no esquecimento Ela cai, ela cai, ela cai no esquecimento